Vamos Juntas! Oferecimento SlimMed, clínica médica e estética, ousada e deusa Lipo Slim. Olá, que bom estar começando Vamos Juntas! Sempre recebemos aqui no programa mulheres que nos inspiram por se destacarem em diversas áreas. Hoje nossa conversa será com um dos grandes nomes da música Gospel Capshava. A cantora Alessandra Rangel lançou sua mais nova canção de trabalho que está em todas as plataformas digitais e gravou um belo clipe. A Alessandra vai falar do novo lançamento, da carreira, do dia a dia de esposa, mãe, mulher, enfim, vem pra cá Alessandra Rangel! Ô vontade de abraçar! Bem-vinda! Bem-vinda! E o sorriso de Alessandra, em sempre que estira, hoje em dia, todas nós, né? Bom demais! Que bom! Ai, uma alegria ter você aqui, Alessandra! Nossa, honra minha! Tô louca pra vir! Opa! Beijo no programa, direção, todo mundo! Ai, que delícia! Muito bom! Antes da gente falar do novo lançamento, vamos conhecer um pouquinho aí da carreira da Alessandra? Ai, Jesus! Eu sou 300 milhões de anos atrás, não há 10 mil anos, mas foi há 10 mil anos atrás. Com 4 anos eu comecei a tocar piano, depois... Mas é uma família de músicos? Todo mundo! Desde os dois lados. Ah, legal! Não tem como fugir, né amiga? Nem que não quisesse, né? Meu avô também era maestro, meu avô também, minha avó também... Eu fico imaginando quando a turma se encontra, né? A família se encontra e resolve cantar um louvor. A minha mãe era... Deve ser um negócio lindo, gente. Eu sempre se juntava, assim, sempre. Meu avô já morava no Paraná. Como a gente era pobre, pobre, pobre demais, assim, não tinha como ir ao Paraná pra você ver a família. Então tem primos que eu nunca vi na minha vida, tipo... Olha! Que foram embora, enfim, Alemanha... Espalhou pra todo mundo. E aí ninguém queria investir, tipo, mais nova é pra quê? Todo mundo que a gente pagou, parou de fazer. Deixa ela aí, que tem a linha. Deixa aí. Aí eu ia pra escola tocar, chegava a tocar, a pessoa, hum... Isso aí, hum... Ah, gente, essa menina. E a minha família, eles juntavam com banda mesmo, bateria, com baixo, violão... É, vários músicos, tinha de tudo. E eu ficava em cima do piano da casa da minha tia. Ai, gente, que delícia. E dançando com 4, 5 anos, me acabando, a prova é pra você, né gente? A gente vê que são ideias, copou pra mim. Continua se acabando até hoje. É, diga-se de parte. Uma coisa pequena que a gente já conhece, o que a pessoa vai fazer. E aí, depois, com uns 10 anos, eu conheci uma banda de rock, eu, Fernandinho, né, que vocês conhecem e fazem chover e tal. E aí, Paulinha também, toda a galera... E aí, detalhe, gente, a banda era de rock. Isso. Da igreja. Isso. Então, olha só. A gente tocava em tudo quanto era lugar. Naquela época, quase 10 mil anos atrás. A gente tocava em tudo quanto era lugar, menos na igreja. Essa era a minha próxima pergunta. A igreja era tradicionalíssima, né? Não, não, na igreja não. Pastor apoiava a gente, pastor... Não, tudo bem, pode fazer lá. Mas toca ali, toca ali no cantinho. Não, aqui não. Um tipo de juventude, um tipo de juventude lá fora, tudo bem. Aqui, né, era mais... A pessoa, às vezes, implicava muito. E a gente tocava em tudo quanto era cantar, festivais, festinha, não sei o quê. Torneio esportivo. Astro da época. Nossa, maravilha. A gente lá, tudo feliz. Isso tinha 12 para 13 anos, gente. Gente, que delícia. Aí, no 13, eu fui para o Salmos, depois entrei para o Rádios. Aí, vim embora para cá, para o Espírito Santo, já casada, algum ano de casada. Vim para cá com o Léo, né? E aí, quando nós chegamos aqui... E você já tinha uma vida profissional na música? Já, já. Já estava construindo mesmo. Sempre me muda toda a vida, dando aula de música, dou aula de canto. Ah, legal. Dava aula de piano, fiz piano clássico, não parece, mas eu fiz. Temos pianistas aqui, né, gente? É, todo mundo tomou em música, gente. Olha isso. Menos eu. Pra quem, se eu tenho amigas? Pianistas. Eu não preciso dar esse trabalho. Todo mundo sofreu fazendo, né, piano conservatório, anon, zerno, essas coisas todas. Anon, zerno. Foi lá na... Edita, né? Pô, bom prazer. E aí, eu comecei a cantar. E eu não gostava muito de cantar, como eu tinha muita vergonha de cantar. Todo mundo conhecia lá no... Ah, você está brincando? Sério. Eu não cantava. Gente, eu não orava em público. Posso te falar? Eu não orava em público de uma pessoa, assim, completamente travada. Que eu não conseguia orar em público. Eu não conseguia cantar. Eu não conseguia... Eu amava cantar em casa. Em casa, eu era a própria Celine Dion. Mas ia pra rua, acabou. Acabou, não conseguia. E aí, o meu começou a falar, Alessandra, canta. Sua voz é legal. E eu... Aí, fazer dueto com o Fernandinho na igreja. Fazer dueto com outra pessoa na igreja. Gente, deve ter sido barato fazer dueto com o Fernandinho. Só que tinha uma coisa. O piano... Dois roqueiros na igreja. O piano... Aparecia que o piano ou o teclado me protegia. Quando eu tinha que tirar o teclado e cantar sozinha... Travava. Acabou a pessoa. Eu sei que é isso. Então, é engraçado que hoje, lá, as pessoas me conhecem como tecladista. Né? No Rio e tal. Interessante. Aqui, eu, por exemplo, eu nem... Me conhece também como cantora. Aqui, só me conhece como cantora. Olha, que legal. As pessoas falam assim, ah, você estudou algum instrumento? Eu acho legal a gente parar, dar uma pausa pra ressaltar isso aí. Porque a gente já fez vários programas sobre isso. De pessoas que têm medo de enfrentar a câmera, que têm medo de enfrentar o público. Você olha uma Alessandra Rangel no palco hoje. Você fala, onde que teve medo? Onde? Imagina a timidez. Aonde que essa pessoa tinha medo? Ela ia ter algum tipo de medo. Ou vergonha, né? Ou qualquer coisa. Então, isso é muito bacana pra você ver que você tem que enfrentar os medos pra chegar lá. Né, Alessandra? Com certeza. E eu fui e enfrentei. Comecei a enfrentar. E aí, como a Gabi é o primeiro sentido? E começou a ficar legal. É. Começou a gostar. Eu amava. Eu sabia tudo. Na minha cabeça, eu tinha tudo pronto. Tudo que eu faço hoje, eu tinha tudo pronto na minha cabeça. Eu tinha pronto os clipes que eu ia fazer, as viagens que eu ia fazer, as pessoas que eu ia conhecer, como eu ia falar de Jesus. Com quatro anos de idade, eu ficava... Minha mãe fala muito isso. Que eu ficava... Assim, botava os bonequinhos que tinha, as coisinhas assim na janela. E eu ficava pregando pros bonecos, assim, falando de Jesus. Que bacana, né? E tal, não sei o que. Mas assim, ela falava que eu falava meio brava. Tipo, eu falei, é, mãe, não mudou muito, não. Você falava assim com convicção. E eu falei, é, isso aí. Aí, depois de ouvir um rock, meu avô, apaixonado por rock, né? Ele sempre falava, ó, música tem que ouvir alto. Aham. Agora eu sei a quem puxou. Meu pai também, eu e todo mundo. Música tem que ouvir alto. Falei, amém, Deus, obrigada. E aí, a gente começou a ficar apaixonado mesmo por isso. Depois que eu vim pra cá, comecei a gravar o primeiro CD. Fernandinho me ajudou pra caramba e tal. Fui fazendo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E agora a gente tá no single que a gente fez agora, Jesus Cristo, né? E foi o nome do caminho, assim, quando eu vim aqui pro Espírito Santo. Eu conheci muita gente maravilhosa. Muitos músicos incríveis, incríveis, que eu tenho prazer de chamar de amigo. E que já tocaram comigo também, eu tive prazer. E até hoje também, assim, é muito legal. Hoje a banda se resume em três pessoas, comigo, né? Eu e mais três, que é o Saulo Aguiar no baixo, o Felipe Moreira na guitarra e o Emerson Bruno na bateria, que tem o Estúdio S2. E ele é meu produtor. Você toca? Agora eu não tô tocando muito, não. Você tá mais cantando. Ela gostou dessa história do microfone. Ela sabe guitarra, mas assim, tipo... Ela arrasa e contagia. Deixa eles fazerem. Ô, Alessandra, eu queria que você falasse um pouco agora do seu dia a dia, né? Como mulher, mãe, você tem filhos, esposa. A gente falou um pouquinho nos bastidores também sobre essa coisa da dificuldade do dia a dia, no seu caso, de preconceito que você chegou a enfrentar na vida. Vamos falar um pouco sobre isso? Bem, o dia é aquela coisa, né, de mãe, né, gente? Você acorda, graças a Deus, o Léo acorda às cinco da manhã, vai pra academia. Eu ainda não estou, assim, neste plano. É, eu também não, gostaria muito, mas também. A gente não tem essa evolução ainda, né? Não tenho, não sou evoluída desse jeito, mas acordo, né, faço muito emocional, vejo as coisas, tava com a fera, nananá, e vou pro Crois. Aí do Crois eu volto pra casa. Dois filhos? Dois filhos. Aí tem o Davi, né, que já tem 16 anos, tá estudando de manhã agora e o Viu tá estudando à tarde. E o Davi treina no cetáfro, treina basquete. Então é aquela rotina de faz noite pra um, faz não sei o que, você vai pra cá. Leva um pra lá, leva outro pra cá, você arruma a casa, lava, passa, cozinha. Inclusive tem receitas até de tirar manchas, essas coisas que a gente pode fazer também. Isso é uma loucura. E é tudo, a gente fazendo tudo. E nesse meio tempo você canta, você produz, você fala, você faz, marca o show. Sim, tem que ir pra estúdio, tem que dar aula de canto, tem que viajar, tem que fazer tudo, assim. E eu amo fazer isso. Amo tanto a casa, assim, que tem dia que você tá tão exausta que você não consegue levantar nenhum garfo, né, que você tem essa coisa também, né? Tem, dá licença. Prazer em você também, se tiver hipotiroidismo, seja bem-vindo ao mundo, sabe como é que é difícil. Ao grupo. Ao grupo do hipotiroidismo, que é aquela coisa dos altos e baixos, né? Já tive depressão por causa do hipotiroidismo, sindicato, porra, aquelas coisas todas, né? Uma mulher, gente, igual todas nós, né? Totalmente. E aí tem uns meninos e faz tudo, né, que tem que fazer, correria. Mas o que eu acho mais legal é que eu amo essa doideira. É quando a vida tá mais tranquila... Você fala, hum... Tá faltando alguma coisa. Ah tá, falta alguma coisa, sabe? E eu sofri muito, assim, porque eu não conseguia me encaixar naquela mãe tranquilinha, que vai pra bracinha, que faz não sei o que... Aquilo ali não combinava comigo, gente. Eu levava meus meninos pro ensaio, os meninos dormiam no case, eles estavam felizes da vida, sabe? Viajando e... Enfim, eu amo fazer isso. E com eles também, e eles amam, porque um toca bateria, eu toca guitarra, e às vezes eles tocam na minha banda. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que lindo! Invista nos seus filhos, gente! Invista pro criança! Às vezes não tem como levar quando eu vi, porque... Isso! E viaja, eles amam também, sabe? Então, mas cada um com a sua particularidade, cada um com o seu jeito, mas eles gostam demais. E quando o lance, assim, das vezes, do preconceito, isso aí é público notório, gente, de todo mundo, quanto mais que eu casei com um homem branco, vamos dizer assim, né? Como muitas pessoas falam, infelizmente, que eu traí a raça, aquela mentalidade desse tamaninho, né? E é bem complicado de você lidar... Eu já, hoje já, sabe? Hoje, ok! É, a gente tava comentando... Mas é real, né? Não me ofenda, tipo, não vem... A Vera Loi, eu adorava, ela não ri, né? Aquela socialite, ela não ri, ela falava assim, falou de mim, eu não ligo, falou pra mim, eu vou te responder. Show! É, a gente tava comentando aqui nos bastidores, que a gente tem a impressão de que parece que isso não existe mais, né? Existe. E aí, assim, não é que não exista mais, mas a gente acha que... Não sei o que tá diminuindo, aí quando você traz esse tema pra gente ainda, né? É interessante, assim, que eu acho que a gente que é músico, por exemplo, se você é filmmaker, se você é fotógrafo, se você é músico ou jogador, tranquilo, tá tudo bem, sabe? É meio que tá tudo bem. Aham. Agora, se você for um juiz, se você for... Ó, tá vendo? Então, alguém de destaque... Tipo assim, parece que você tem os espaços que você pode ocupar, né? Outros, talvez, você tenha que provar muito mais pra preocupar. Não que o fotógrafo e o filmmaker não sejam tão importantes, tão feras. Não, mas eu entendo, mas porque são atividades mais comuns, né? Da gente fazer e são excelentes em qualquer coisa. Não, eu entendi. Mas agora, quando a gente, por exemplo, canta, aí você chega pra você cantar, vamos pôr, governador, pra um juiz, não sei o quê, aí já olha... Ah, não, mas ela é a cantora. Ela é a cantora. Uhum. Tem isso assim ainda hoje em dia, Alessandra? Tem, infelizmente tem. Aí ela vai lá e canta. É muito doida, né? Ela vai lá abrir o seu riso. Ela fala com meus filhos o seguinte, olha, vocês têm que ser bons, maravilhosos, porque vocês são humanos. Não é porque você é negro. Aham. Não é isso. Você tem que ser bom, porque você é humano, cara. Você tem que ser íntegro, você tem que ser justo, porque você é humano. Não interessa. E aí, quando começava assim, às vezes, o meu mais velho ficava... Ah, você quer fazer uma coisa de preto, de preto? Ah, você é branco? Falei, seu pai é o quê? Aí, mãe, foi mal, né? Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, não. Brincava com alguma menina. Ah, você é forte, você quer coisa de branco? Falei, shh, pode parar? Seu pai é o quê? Aí, é, mãe, eu sou a pessoa que não pode abrir. Eu falei, não, não pode. Pela nenhuma ele pode, tá? Aqui você não fala de branco e aqui também você não fala de negro. Gente, nós já estouramos esse bloco assim, entendeu? Um tanto. Não tem problema não. A gente compensa no próximo. Vamos rapidinho para os comerciais e a gente já volta. Vamos Juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta, batendo um papo super descontraído aqui com a cantora gospel, Alessandra Rangel, com esse sorriso contagiante, né, Karine? Delícia. E nós já falamos de tudo um pouco aqui, né? Faltou falar agora do principal, do lançamento do novo clipe. Antes da gente conversar sobre ele, Larissa, solta um trechinho do clipe aí pra gente. Conheci alguém que mudou a minha vida. Lavou os meus pecados e saram minhas feridas. Mandou embora o medo, a tristeza e a solidão. Morreu por mim e hoje é todo do meu coração. Ele me deu paz, me deu muita alegria. Por isso eu adoro e falo isso todo dia. O seu nome é Jesus Cristo. Ninguém no céu, na terra, tenta amor e o poder. É rock maravilhoso. Delícia de rock. Isso aí. Fala um pouco pra gente dessa nova música. Essa música tem pelo menos uns 17 anos que eu fiz e guardei na gaveta. Então ela é nova e não é nova. É, aquela nova que não é nova. Guardei na gaveta, tipo, ah, deixa pra lá. Porque sempre quando eu ia fazer um CD, as pessoas às vezes colocavam assim, não, esse CD é mais pop, esse aqui é mais blues, esse aqui é mais tal. E o rock sempre ficava... Eu sou o rockão. E aí eu sempre tive, gente. Não tem como, sabe? Eu sempre fui roqueira, sempre fui apaixonada por rock. E só que isso, até pras pessoas, é difícil de você... Dificilmente você vê uma mulher roqueira. É mais difícil de você ver. Principalmente uma mulher roqueira gospel. É, isso aí. É mais difícil esse, não. Porque tem, né? Peach, tem pink, tem várias outras, assim. Mas agora, aqui no nosso meio era mais difícil. Todo mundo mais comportadinho. Aí eu falava, meu Deus, mas eu não sou comportada, Senhor. Eu não combino com a sapatilha brilhante, nem com a banca de princesa, nada contra. Mas Deus... E Deus simplesmente tocou no meu coração. Olha, a autenticidade que eu te dei, a autenticidade que eu te dei é sua. E você, desse jeito, você chega a lugares que muitas pessoas não conseguem chegar. Isso aí. Eu consigo chegar nos guetos que você não tem noção. Caverna da Dulão pra cima, sabe? Caso vocês não saibam, Caverna da Dulão, uma igreja, tem em São Paulo, né? Só a galera underground mesmo, tudo local, tatuadão. Massa demais. Então, a gente chega onde não... As pessoas não chegam. E eu falo muito pra jovem, pra adolescente, pra crianças também, e pra todo mundo, né? E ter essa coisa de você migrar, é muito legal. Mas essa música especial, ela... Eu guardei aí o Emerson, né? Que é meu produtor. Ele falou, olha, Sandra, não. Sabe aquela gaveta? Vamos abrir? Não, tal. Ele, não. Você não acha que vai dar certo? Vai. Espera só, faz o arranjo pra ela. Fez o arranjo. Gente, eu fiquei louca. Meu Deus, ela tá muito linda. E a gente tá fazendo, já tá em várias playlists americanas. Isso é muito legal, né? Pro rock. Tem o pessoal da Rock do Alto, que é a Rádio Lá de São Paulo, muito legal. Que tem... Eles pegaram o projeto, assim, muito felizes mesmo. Que delícia. E tá indo. E tá sendo muito legal. A gente tá trabalhando, a gente fez esse clipe, né? Que o Renan Halta, da R2 Filmes, que fez, né? E R2 Musical também. Ele é sensacional. Ele gravou o clipe sozinho. A gente gravou esse clipe, acho que em duas horas e meia. Olha, que top. E tá muito legal. Assiste, compartilha. No final do programa, vocês vão assistir o clipe. E se inscreva no canal. Dá um like, comente. Como é que é? Curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe, por favor. E todas as plataformas digitais. E tá sendo muito legal. Eu tô muito feliz. Numa fase, assim... Eu acho que é a fase de cuidar bastante dos meninos, né? Quando eles são pequenininhos. Eu nunca parei de trabalhar, né? Mas agora é aquela coisa mais folgada. É, mais em fila, mais em paz, né? 16 e 13, beijo o Vitor. Beijo o Vitor, beijo o Léo, beijo todo mundo. É muito legal, mas tá muito bacana. Ai, que top. Eu tô muito feliz. Ô, Alessandro, e como é que é o seu processo de composição, assim? Porque você não é só cantora, você é compositora, né? É até engraçado, porque às vezes ele... Tô lendo a Bíblia, ou tô num culto, ou então tô correndo na praia, ou tô no cross, assim, de repente, aí... Vem. Tipo assim, vem 10 minutos. Aí eu corro pra algum lugar, eu paro, vou pra um banheiro, pra alguma coisa... Legal, né? Escrevo rapidinho e pá! Tem dia... Que o negócio não vai. Tem uma música que terminei agora, em janeiro... Não, em outubro. Outubro, terminei em outubro. Aí ela levou dois anos. Eu só agarrava no coro. Eu não conseguia terminar o coro da música do jeito que eu ia. A gente já vai gravar agora também de novo. Então, é muito... Muito relativo, né? É, muito relativo. Às vezes eu vejo uma situação... E eu brinco sempre com meus amigos. Falei, gente, eu tô um tempo a uns assim, Compôr direto, aquelas várias coisas assim. Quando eu fico mal, eu compor melhor. Graçado. É. Eu acho que é da emoção, né? Alguém tá triste perto de mim, assim. Aí eu fico triste com a história daquela pessoa e eu vou... Pá, faço o cara do musical. Quando eu tô super feliz, eu falo... Gente, eu me sinto feliz mais vezes. O horror, meu Deus. Mas é o benefício da tristeza, é reflexão. Eu transformo em nenhuma música. As faladas e crises fazem desabrochar. É, as faladas saem quando eu tô mais tristinha. Agora eu rogo o banque, né? Eu só canto um monte de roda. Você mostra pra cima, alegre. Que delícia. Porque não é uma capa, gente. Isso aqui não é uma mentira. É você. É a sua representação, né? E é o segredo que a gente também sempre costuma falar nos nossos programas, É a gente buscar a nossa essência. Em todas as áreas, você só vai se despontar. Você só vai chegar lá se você for você mesmo, né? Com certeza. E eu custei entender isso, sabe? Custei. Tinha... Ih, nossa. Aquela coisa que você fica com problema com o corpo, você fica com vergonha. Aí você fica de aparecer, de... Ah, se você for me julgar. Gente, agora você quer julgar, filha? Beijo. Agora fala sério, o amadurecimento é bom demais, né? É a melhor coisa da vida, gente. Meu Deus do céu, né? Que pena que a gente demora um pouco o processo, né? Você tá com aquele corpão, você tá feliz da vez, você tá linda. Você tá sofrendo. Ai, eu tô com uma mudança... O negócio nem dobra. Sofrendo com a franja que não ficou boa de manhã. Aí hoje, olha as fotos, eu falei, senhor, perguntei o tempo da ignorância. Aí ano passado, eu falei, não, eu emagreci 20 quilos ano passado, eu falei, eu tô mais vergonha também, né? Que eu tenho que dar. Faltam uns 10 quilos, mas a gente tá feliz da vida, porque tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso, Alessandra, amamos ter você com a gente. Que delícia de ver. E vamos ver o clip, né? Vamos agora encerrar o programa com Alessandra Rangel. Obrigada. Beijo. Obrigada. Vem se ver amanhã. Assista o clip aí, sigam o Alessandra e vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.